E aí, beleza? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa? Pela primeira vez. Eu sei que essa frase é clichê, mas ela é bem reflexiva. E às vezes é bom pensar nisso. Os dias vão passando e a gente vai vivendo no piloto automático. Sem perceber direito o que está acontecendo. É a correria, é a falta de tempo, é a falta de dinheiro. Tudo isso vai deixando os nossos sonhos, os nossos planos cada vez mais longe. E não é assim. Nada pode te afastar daquelas pessoas que você ama e de fazer aquilo que você gosta. Se você tem vontade de ter um canal no YouTube, de ser um rockstar, ou sei lá, de ser uma dançarina, de ser um poeta. Não há nada que te impeça isso, além de você mesmo. Então, se você quer que isso aconteça, eu vou te dar uma dica. Eu te garanto que você vai querer desistir. Eu te garanto que você vai querer desistir. Mas conforme o tempo for passando e você for se desenvolvendo, as coisas vão dar certo. E a cada passo que você der pra frente, lembra que mais próximo do seu objetivo você vai estar. Então, comece já. Independente de... Não tenho equipamento. Não tenho tempo. Não tenho dinheiro. Não tenho ideia. Você vai errar. E com seus erros você vai aprender. Então, não tenha medo de errar. Não tenha medo de pagar mico. Não tenha medo das pessoas te zoarem e acharem que você... Ah, e como ele é bobo de acreditar nisso. Nossa, ele é um tonto. Ele acha que isso realmente vai dar certo. Porque é assim que grandes ideias se tornam alguma coisa. Então, tudo depende de você. Depende de você acreditar que aquilo que você tanto deseja, que aquilo que você acredita realmente vai dar certo e tem potencial. Então, acredite nos seus sonhos. Acredite antes de qualquer outra pessoa. Porque quando você acredita, quando você está ali 100%, pouco a pouco as pessoas vão acreditar em você também. E aí você vai ver que aquilo que era real só pra você passa a ser realidade pra outras pessoas também. Aquilo que servia de inspiração pra você começa também a inspirar outras pessoas. E aí você vê que o seu trabalho começa a dar resultado. Então, comece agora. Dependente de qualquer outra coisa. Mas tudo depende de você. E você precisa acreditar em você. E pra encerrar esse vídeo, eu te lanço o desafio. Comece já. Eu sou Rafael Wiesentainer. Esse é o meu canal. Eu espero vê-los em breve. Até logo. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL